Dado, são amigos? O que você está insinuando, Léo? Estou insinuando que você está afim da magalinha. Ah, não. O cara perdeu a razão. Pode ser, Dado, pode ser. Mas o papo que está rolando pela malhação é que vocês dois têm uma quedinha pelo outro. Esquece isso, Léo. Olha, quando que eu ia me interessar pra maluca daquela? Minha praia é outra, sabe muito bem disso. Dizem que eu posso te se atrair. Ah, tá, tudo bem, tudo bem. Então, você me imagina comendo uma pizza gordurosa às quatro da manhã lá no Baixo Gábio? Dado, Dado, olha. O amor move montanhas. Bonito isso, né? Esquece isso, Léo. É um absurdo. Olha, quando que duas pessoas assim tão diferentes iam se dar bem assim pra... Olha, eu nem sei porque eu estou falando isso. Mas eu sou do mestre, nem sei discutido. Uma boa produção aí, pessoal. É, uma peruaça. A perua nada, ela é super elegante. Diz que veio de navio, se liga. Vi viajando pelo mundo, cara. É rica pra caramba. Tu viu a cara da Magá? O susto que a mulher levou. Vocês estão falando de quem? Ué, da mãe da Magali. O quê? Mãe da Magali? Dona Maria Eudóxia de Assis Albuquerque. Se eu não tivesse visto, eu jamais diria que era mãe da Magali. É, dizem que ela é cheia da grana, gente. Vou dizer que a Magali também é rica? Nada. Ela brigou com a mãe. Ela é uma pobre convicta. Ninguém é pobre convicta. A Magali é. Diz que tem horror que a mãe se meta na vida dela, tá? É, mas fique sabendo que ela é uma senhora muito distinta, tá? Hum, ela é chiquérrim. Coitada dela. Deve ter o maior desgosto com a filha. É ruim da Magali ser chique, hein? Claro, a Magali é completamente diferente. Deve ter puxado o pai. É. Ué, eu ouvi falar que o pai já morreu. Tadinha. Oi. Oi. Tainá, adivinha que deu ar da graça no reino da Malhação? A Cassandra do Eric. Ih, essa daí eu acho que nem existe, hein? Prepare-se, Tainá. Dona Maria Eudóxia de Assis Albuquerque. A mãe da Magali? É, mas pra mim ela é mãe adotiva. Tainá, são completamente diferentes. Só vendo. Ai, mas o que será que ela veio fazer aqui, hein? Você sabe? Eu não faço a menor ideia. Ai, gente, será que ela ficou sabendo que a Magali tá com problema de grana? Bom, eu vou lá saber o que tá rolando. Ô, Tainá, você não vai ficar pra aula? Não, até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau. 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 Lila, mano. Lego legal, mãe. Obrigada. Mãe me liga quando você embarcar de volta, tá? Espera, filha. Qual o problema? Mariodóxia, eu preciso da sua ajuda. Minha ajuda? Pelo que eu saiba a minha vida inteira, eu só nevei pra atrapalhar? Tchau. 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 tá dando pra anotar, tá até dando bandeira, imagina a Maria Ortodoxa saindo da pose habitual. Nunca te pedi nada. Então vamos continuar assim, tá? Espere! Você não pode, você não pode fazer isso, você não pode se negar a me ajudar num momento como esse.